Declaro aberta a reunião de audiência pública com o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos César Pontes. A presença de sua excelência ocorre em atendimento ao requerimento de convite número 222, barra 2021, e tem por objeto a prestação de esclarecimento acerca do anúncio do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEM, sobre a suspensão de produção de insumos para tratamento de câncer no Brasil por falta de verba federal. Vamos passar a palavra para o deputado Kim. Senhor presidente, primeiro dizer que fico feliz de ver, cumprimentar o presidente, cumprimentar o ministro, fico feliz de ver que agora existe planejamento para evitar esse tipo de situação no futuro. Agora eu quero questionar o porquê e saber de quem é de fato a responsabilidade pela paralisação da produção desses medicamentos fundamentais para mais de 700 mil procedimentos, segundo o próprio ministro. Porque o ministro afirma que foi encaminhado para o Ministério da Economia essa demanda, esse orçamento, que não é um orçamento grande em relação ao orçamento da União, 34 milhões, 55 milhões, PLN 16, aqui falando em 790 milhões de reais, facilmente poderia se tirar isso, seja das emendas de relatores, seja de outros gastos, na minha visão até desnecessários do governo. Agora, de quem é a responsabilidade das coisas terem chegado num ponto tão crítico, a ponto de haver essa paralisação, porque houve um atraso, apesar do governo saber desde 2020 de que isso aconteceria, ter sido notificado disso, houve um atraso de pelo menos cinco meses no envio do PLN para que essa casa aprovasse o orçamento para solucionar essa questão. E eu recebi diversas mensagens de pacientes que necessitam desses insumos, de pacientes que fazem esse tipo de tratamento, desesperados em relação à possibilidade disso ocorrer novamente e de danos que não vão mais poder ser reparados devido à paralisação que já aconteceu. Então, primeiro saber de quem é a responsabilidade, porque, ao menos, eu acho que essas famílias, esses pacientes merecem um pedido de desculpas do Ministério responsável por essa paralisação, seja o Ministério de Ciência e Tecnologia, seja o Ministério da Economia, ou mesmo o Ministério, não sei se foi a Casa Civil ou a Secretaria de Governo, que atrasou na articulação política para a votação dos PLNs. Quem foi o responsável por essa paralisação? Porque, sem dúvida nenhuma, essas famílias que, milhares de famílias que deixaram de ter esse procedimento, merecem ao menos um esclarecimento, um pedido de desculpas por parte do governo. E em saber também, no planejamento do orçamento de 2022, a V. Exª já disse em outra oportunidade que já tem esse recurso provisionado. Gostaria de saber se isso, de fato, já está garantido na lei orçamentária a ser enviada pelo governo. Pelo rosto de V. Exª me parece que nem tanto, pela reação de V. Exª me parece que nem tanto. E se, de fato, não é prioridade do governo dar tratamento com radiofármacos para essas famílias, já que é um orçamento tão fundamental e que não é significativo perto dos 40 bilhões de emendas que nós já temos, seja emendas impositivas, seja emendas de relator, e que já estão sendo distribuídas aqui para o governo para outras votações, na minha avaliação, muito menos importantes do que o tratamento dessas famílias que tanto precisam desse orçamento. Então, perguntar a V. Exª, primeiro, a responsabilidade, de quem é a responsabilidade pela paralisação, e, segundo, se de fato a gente tem a garantia que o governo vai mandar na próxima lei orçamentária anual esses recursos provisionados para 2022 para que isso não aconteça novamente. Ok. Deputado, obrigado pelas questões. Mas eu pedi para entregar aí essa cópia da apresentação, porque essa primeira pergunta com relação a responsáveis, é o que eu falei no início da apresentação, eu passei 30 anos da minha vida fazendo investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Sempre a primeira pergunta que acontece um acidente, quem foi o culpado, qual foi a causa do acidente? Aqui é semelhante, é um incidente, que a gente pode chamar aqui, mas ele não tem um responsável, ele tem fatores contribuintes, várias coisas que aconteceram ao longo do tempo, que caso um deles fosse retirado, não teria problema. E são nove, se olhar no final, são nove fatores contribuintes, e que vem desde 2020, vamos supor, se o orçamento do Ministério fosse suficiente para cobrir todos os dias, esse problema não aconteceria. Se tivesse o tempo, o Congresso disse, esse problema já tem acontecido, diga-se de passagem, desde 2012, que vem todo ano, precisa de uma suplementação para esse caso. Mas como o orçamento era sempre votado até dezembro, dava um tempo para isso, geralmente o problema aconteceria no segundo semestre do outro ano. Então dava um tempo de recuperação, vamos dizer assim. A pânia acontecia, falando em linguagem de piloto, a pânia acontecia mais alta, dava o tempo de recuperar. Esse ano aconteceu em abril, vamos dizer assim, a gente só teve o valor realmente em abril, e aí tem todo o tempo de trâmite, de pedido de orçamento, passagem, aprovação, reunião da GEL, aprovação pela GEL, depois de abril para julho, abril, mais de julho, três meses para eles poderem fazer a aprovação e depois o PLN ser produzido pela economia e depois ser enviado aqui para o Congresso. Chegou aqui em agosto, dia 27 de agosto, e aí ele está aqui ainda para ser aprovado. Ou seja, todo esse tempo, e vai ver que tem outros fatores, tem falhas latentes, falhas de sistema, como o deputado Elias falou, aliás, eu agradeço por isso, esse circuito é aberto, e nós vamos, isso aí é uma das coisas que eu já tinha conversado com a Secretaria Executiva, mas tem que passar através da economia, esse pedido de uma mudança na lei por aí. Então, logicamente, a gente consegue orientar ali pelo Ministério, mas passa pela economia também para vir para cá, esse pedido de que fecha esse circuito. Eu sei que isso aí é uma exceção, mas para esse caso, especificamente, pela criticidade, eu estava falando aqui no início, meu filho teve câncer, então eu entendo exatamente o que a família sente, a angústia, a, vamos dizer assim, a ansiedade que a gente tem nesse circuito, é importante, e o problema não está solucionado. A gente conseguiu essa transferência de 19 milhões agora, mas daqui a uma semana, ou duas, o máximo vai parar a produção de novo, enquanto não for aprovado esse PLN 16 com 34, e depois tem que correr atrás de novo para completar os outros 55, ou seja, é uma coisa que vai dar trabalho até o final do ano. A gente vai ter que fazer isso aí em conjunto. Então, a ideia de toda investigação de acidente é, através desses fatores contribuintes, a gente buscar mitigar os impactos de imediato, que a gente está fazendo com esses 19 milhões, que foram no limite da lei, e depois o restante agora para o final do ano, e depois achar uma maneira de não ter mais esse problema, e com redundância. O que eu falo com redundância é o seguinte, ter esse circuito direto, já garante que o recurso está lá. Ter aquela questão de, toda vez que aparecer algum PLN tratando dessa linha de radiofarm, especificamente, que seja dada uma atenção especial e não seja reduzido, ou não seja cortado. Que nem para o orçamento de 2022, eu estava perguntando para o meu secretário-executivo adjunto aqui, nós temos o orçamento lá, previsto para a PELOA. Bom dia, deputados. São 141 milhões que estão previstos, especificamente já no PELOA 2022, encaminhado para o Congresso agora, 31 de agosto, para o ano 2022, eles são previstos suficientes para atender a essa demanda de 2022. mas ele não pode ser reduzido aqui, porque ele vai ter que ser aprovado aqui, então tem que se tomar ainda, por isso que eu falei, ele vai passar por aqui, essa linha tem que ser uma linha, na minha opinião, tinha que ser uma linha blindada, tipo assim, não se mexe ali, não pode reduzir, pode reduzir outras coisas, no orçamento lá, mas esse não, esse é importante manter. Então, tem isso, são esses dois pontos aqui a levar em consideração. e aí na apresentação tem todos os detalhes sobre esses fatores contribuintes. Obrigado.